. Saudações Netwebáticas! Boas pessoal, eu sou o Netweb e estamos aqui para mais um episódio então de The Journey a caminhar com Alex Hunter. Nós estamos já no Newcastle, portanto uma equipa que foi para a 2ª Divisão. Já nós estamos na Premiership. Temos aqui o Manifesting a dizer ao longo do projeto até a Taça até hoje. Continua a conseguir em frente. Vença o jogo da Taça, é só isso. Querem que nós vençamos então o jogo da Taça que é muito importante para o Newcastle e vamos então avançar. Portanto temos aqui dia de jogo, temos o QPR contra o Newcastle. Estamos no 11 inicial. Vamos lá ver como é que este jogo corre. Eu estava muito impressionado quando você veio. Eu acho que você aprende rapidamente, não é? Alex, eu quero que você comece a começar no campeão da Liga da Copa. O presidente quer uma boa corrida de Copa. Dê-lhe uma, não é? Você não vai ser decepcionado, Dino. Olha lá então, começar desde o início. Agora não há treinos. Agora mesmo só começar então o jogo da Taça que vai decidir muita coisa para o Newcastle. Aí está. Vamos controlar então o Hunter, só o Hunter. E temos agora quase 100 mil seguidores. Estamos nos 83 mil seguidores então. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Vamos carregar então options para avançar. E aí está. Alex Hunter, preparar então para o jogo da Taça. É o primeiro jogo que nós começamos desde o início e vamos jogar com o Willett, que é mais ou menos a nossa parilha. Vamos lá ver como é que isto vai hoje. A música ambiente e tal, causar aquele suspense, aquele entusiasmo. Aquele que eu vou conseguir e... Será que... O Max Hunter vai aí. Marcar algum golo. Será que vamos jogar com a questão primeira? Nós não sabemos. Mas... O que pode acontecer agora? Vamos lá começar. Vamos lá começar. Vamos lá começar. É o momento. É o momento. Só dê-lhe uma então. A resposta ao nível do Hunter. Vamos lá começar. E sem começar agora a arrematar já. É o de Martins. E tal. E tal. É o de Martins. É que ela não foi conóltica era a ser? Não foi conóltima. Eu acho que é muito importante para eles, mas tem que ser forte e solidão, mas tem que ter um pouco de proteção, não é? Eles têm, eles deveriam ter mais do que o suficiente, eles são todos bons defensores, mas em fronte de eles tem jogadores que vão estar trabalhando muito bem, se eles podem ser um pouco de pressão, estamos esperando. E isto vai ser um jogo. Também estávamos fora do jogo. Isto é um bom passo. Agora aqui não conseguimos controlar a bola. Então vai ser falta para o Newcastle. Este cara aqui fez falta. Começaria a marcar. Agora aqui ia falhar. Foi panto, muito bem. Vamos tentar receber aqui a bola. E agora aqui um belo remate. Após um corte impressionante Hunter. Conseguimos fazer um corte, mas não conseguimos o remate. E o Newcastle no ataque. Estão aqui para o alto. Fez-me cair, graças. Mais um canto. Grande lance individual. Foi um bocadinho individual, mas estamos a conseguir fazer aqui alguma coisa. E quase que era o mundo do Newcastle. Nós não estamos a tocar em bola, mas o nosso colega de equipa fez. Mas ele é um remate. Que não seguiu bem a direção desejada. Vamos lá Hunter. Não é aqui a complicar um pouco. O gajo tem empurrado bastante. Não conseguimos marcar golo. Tira e tira a bola. Tira a bola no mérito. Tira-me mais um lançamento de linha lateral para a Uncastle. Tira-me de frente novamente, a Uncastle, tentando encontrar um caminho para trás. Tira-me deixando de trás. Uma corrida vindo. Não precisa de nós É que uma passe Vamos lá Gol Gol do Hunter Aí está Após um lance individual que não correu muito bem Aí está Hunter a marcar E atenção que estamos bem Estamos a seguir bem o jogo E temos toda uma segunda parte Aí está Mesmo ao finalizar a primeira parte Cortamos o gol aos 43 Vou ter a fazer a diferença nestes primeiros 45 minutos Não sofremos até o intervalo Vamos lá Aí está Um bocadinho de anti-jogo para garantir aqui o intervalo Vamos então Voltar para a segunda parte Já a substituição de equipa adversária Estamos a ganhar graças a um gol grosso E agora temos aqui uma oportunidade E agora temos aqui uma oportunidade GOL Segundo gol do Hunter e está Segundo gol Uma recuperação de bola após o defesa da equipa adversária De perder Além infantilmente A bola além Ainda no seu meu campo Hunter recuperar A seguir em direto A seguir diretamente para a baliza Não passou a ninguém Fiz o lance individual mas foi feliz E além Williams mesmo ao lado Hunter segundo gol Olha isto da segunda parte Vamos lá ver se Hunter consegue fazer aqui um head trick Agora aqui a minha equipa não consegue com River Bola Bola lá para fora Tem aqui um mau timing Estamos aqui uma parte a complicar Não percebi este passo A gente estava ali mais sossegado Ele não estava o lance muito complicado Moussa Sissoko O Williams tenta continuar este movimento que está procurando... GOL! Herói do Hat-trick, pontuação máxima, aí está, uma grande jogada do Newcastle na bola dos seus principais pontas de lança e Hunter a receber então para finalizar para o fundo das redes da equipa adversária. Este Hat-trick do nosso Alex Hunter, um jogo que está a correr bastante bem. Mas aqui ainda conseguimos marcar outro. Acho que conseguimos fazer aqui mais um brilharete. Deixe-me ter uma stoppage em um minuto, para o QPR trazer um jogador fresco. Aqui um fora de jogo. Ah, foi o Falter. Acho que foi aqui uma faltazita. Não... Já não conseguem chegar até. Um belo corte. Um belo corte. Vamos lá então. Já a bola seguiu para o meu colega. E agora a bola aperte-se na linha lateral. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Não houve ninguém para encostar. E agora o gajo manda a bola para fora. Tal não há o impacto que Alex Hunter já esteve nos jogadores adversários. A bola não vai dar em nada. Vá lá. Já não consegue apanhar a bola. Ah, o que querido. Sacaraças. Também estava em fora de jogo. E está. Um grande passo picado. Estamos além do adversário dentro. Aloge. O adversário. Tudo bem. Sua torta. Troca área Wavebata. Quinta diagnóstica. Olha só um pouco. Diga, pinta e pois dez ourselves. O Banner de adversário avança, 90 minutos, está mesmo a terminar o jogo. Aí está, terminou o jogo, ad-trick de Alex Hunter, Alex está de volta aos golos. Agora aqui na taça fizemos um grande jogão, jogado no 11 inicial, jogado de início. Vamos ver qual é que são o feedback que recebemos então ao final deste jogo. Aí está, desempenho do jogador, pontuação 10, usa o corpo quanto ao teu adversário, evita as precipitações e entrar logo de carrinho. Este é o único ponto negativo que temos, vamos então avançar. Eu acho que parece que há algum feedback porreiríssimo. São os Green Path Rangers, nem que eu desconhecia. Vamos ver. Temos ali o Nottingham Forest. Vamos então avançar. O que é que vai acontecer agora? Temos aqui um bom bônus. Temos aqui pontos de preço e ganhos. Atributos. Temos aqui mais um atributo. O que é que nós vamos usar aqui? Lançamento longo. Cruzamento. Precisão livre. Penaltis. Vamos aqui usar então o cruzamento. Vamos fazer aqui uma melhoria ao nosso jogador. Vamos avançar. E agora? Estamos no quarto. Só isto. Já temos aqui então mais alguns seguidores. Vamos ver só aqui a parte do social. Portanto, vitória. Certo. Camisa do Alex Hunter. Certo. Bem disposto. Certo. Temos o Bill Mann. Boa exibição do Alex Hunter hoje. Continua aí para cima deles. É AI Insider. Diz que consegue ajudar o Newcastle a alcançar a vitória no jogo de hoje. O Manish Pachin. Um longo terjeto até a taça continua hoje. Será que Alex Hunter consegue seguir em frente? Portanto, vamos lá então avançar. Isto vai ser um dia de treino. Que vai ser o Dribble. Temos aqui então... Um Dribble. É assim que já vou passar este treino à frente. Para podermos fazer já dois jogos. Estamos na equipa principal. Vamos simular tudo. Vamos começar o treino. Não faz mal. Vamos então fazer aqui o treino. Controlo junto ao pé. Portanto, temos o L e temos o rematar. Ok. Está nice. Então... Vou fazer aqui os golpes índios. Vamos. Aí está. Estão são bons. Excelente. Está aqui o A. Vamos continuar então. Agora Dribblar e Springtar. Ok. Vamos ver como é que isto corre. Um pouco mais de coche. Bar ledo-lo. Um pouco mais de coche. Isto é parte dos rodículos, que nem a SEB correm bem, um A e um B, não é mau, subimos aqui alguns controles, vamos avançar então, continuamos na equipa inicial, muito bem, vamos avançar, isto agora deve dar origem a mais um jogo, vamos ver se é esse o destino então, dando a continuação deste modo de jogo, vamos botar aqui, é tudo fixe, 90 seguidores, Munchessio United foi eliminado da EFLK hoje, talvez o Anson tivesse chegado um pouco mais à frente, vitória 7, Munchessio United foi eliminado, mais um dia do treino, desta vez vamos ter um remate, afinal não é em jogo, se vai seguir, vamos ver ter aqui mais um treino, entretanto continuamos no 11 inicial, e vamos lá então começar o treino, portanto, rematar é ali o manter, mas com esse rematar é em chapéu, R1, manter, remate em G, ok, vamos lá ver como é que isto corre. pegou o alvo e tocou da barra e aqui não é alvo e na barra e aqui não é o gozo delegado. Agora não tocou em nada. Muito fraquinho. Está quase. Vamos ao retilho. Isto não corre bem. Lá dentro. Lá dentro. Agora foi bom. Lá mesmo. Ok. Muito bem agora. Bom trabalho, exatamente. Agora mais um glitch. Já está a correr melhor. Aqui uma defesa do gajo. Muito mal. Muito mal agora. Estivemos um B. Vamos continuar então a sessão de tranchos. Agora L1. Remato em chapéu. Vamos lá ver como é que isto corre. Agora é fazer os chapéus. Quer dizer que o gajo vai ventar com gente, certo? Ah sacana, defendeste. E aí. Atravo mesmo. Ela está. Para fora. Vai lá dentro. Ponto de pontos. Pase 8000. Não foi mal. Continuando os treinos. Bora lá. Será que tivemos aqui algum feedbackzinho por Reiro? Tivemos um A e um B. Tiro com precisão. Não foi mal. Conseguimos além aumentar os nossos níveis de finalização. E continuamos no A e um B. É o que interessa. Assim dá para jogar um jogo inteiro. Que é o que se quer. Portanto, tivemos um jogo da taça. Agora tivemos duas sessões de treino. Muito fixe. Temos aqui um jogo. E acho que ficamos por aqui. O jogo fica se calhar mesmo para o próximo episódio. Portanto, pessoal. Eu sou o NetBeb. Vocês estiveram com o NetBeb. Vocês têm mais um episódio de The Journey. A caminhada em português com Alex Hunter. No jogo FIFA 17 para Playstation 4. Tivemos além então 3 golos no jogo da taça. 3 golos de Alex Hunter. Que elevou bem bastante a moral do clube. E também do próprio Hunter. Eu vou-me despedir. Portanto, não deixem de fazer like nos vídeos. Para ajudar na partilha. Não deixem de dar feedback nos comentários aí em baixo. Para algumas críticas para eu receber. E para talvez melhorar. E subscrever o canal se gostaram do conteúdo. Para receberem todas as novidades. E mais conteúdo. Que eu venha a disponibilizar. Eu sou o NetBeb. NetBeb is off. Eu sou o NetBeb. Eu sou o NetBeb. Eu sou o NetBeb.